Seja bem-vindo, invocados. E aí, galera, beleza? Vicente Júnior aqui para mais um vídeo de Warframe. E hoje, dia de battle. E também, eu tô gravando com o Epica. Já tá aí, vai-se bora, cara. E é assim, galera. Antes de eu ir lá no battle, aproveita, deixa um like, deixa um comentário se você tiver alguma dúvida sobre os vídeos anteriores ou sobre esse aqui. Compartilha com pelo menos um amigo, de preferência, um iniciante. Aquilo ali atrás é meu filho Ozzy, para quem perguntou da outra vez, né? Faço uns dias aqui e isso aí é a cama dele. Então, vamos lá dar uma olhada no bar, certo? Chegou aqui umas coisitas. Cadê o baro? Dia do baro. Quem tem preocupação sobre o baro, lembrando que ele vem de 15 e 15 dias. Então, não é toda sexta, tá? É sempre uma sexta sim e outra não. De 15 e 15 dias. Beleza, galera. Vamos lá. Dei uma cortada aí. Vamos lá no baro, certo? Muita gente aqui, com certeza. Tá até dando umas travadinhas aí, ó. Quando faz isso é porque tem muita gente no baro. Olha isso, cara. Eu acho isso muito massa, cara. Eu acho muito massa. Eu não sei nem se eu tenho um Ducati, mano. Tem ali 255. Tá ótimo. Então, vamos lá ver o que o baro trouxe que eu não tenho, certo? Ele trouxe uma paisagem. Que é pra colocar lá naquela sala que tem a Lotus, certo? Tem um capacete da Lotus. Eu acho que é lá naquela sala. Muito massa essa imagem aí. Show de bola essa imagem, certo? Vou comprar porque eu não tenho. E trouxe também um... O que é isso aqui? Uma representação incrível, detalhada do caça tradicional dos Greeny. Vou comprar também. Vou comprar isso aqui. Não tem problema. Vou comprar. Agora vamos ver o que trouxe no total. Ele trouxe... É... A paisagem. Impírio. Trouxe unidade lanceradora. Laceradora, certo? O Prime Hit Charge. Esse Prime aqui. Ele é muito importante. Vocês têm que ter esse Prime. Trouxe também o Tempo Royale. Que muitas pessoas já têm. Isso aí não é novidade mais pra ninguém. Trouxe também um skin Imortal da Zephy. Né? Que eu acho horrível. Trouxe a Ignis Wraith. A Ignis Chimérica. Oh! Ninguém vai colocar um vídeo... Build da Ignis Chimérica. Build da... Da ódio. Né? Que é a Hate. Pelo amor de Deus, né mano? Enfim. Eu não vou discutir não. É porque eu vejo e fico puto. Aí a Ignis Chimérica. Que vocês não têm. Pode conseguir. Mas é muito cara. Uns 555 Tukats. Tem também a Obex Prisma. Vale muito a pena. Pra maestria. E também ela é forte. Dá pra brincar bastante. Eu... Veio também uma Sindana. É muita coisa assim. Veio o Brazão. É... O Brazão. Que é um... Tipo um Cool Bro, certo? Porque no... Nesse Caliban não dá pra ver tanto, né? Porque fica esse rombo aí no meio. Dos peitos dele. Veio também o... O óculos do Tenno. É... Usei bastante esse óculos aí. Certo? O óculos do Tenno. Que é a partezinha assim que fica no olho. É... Veio também a armadura do Cool Bro. Essa armadura aqui é da hora, cara. Deixa bem... Estilo Gato Guerreiro. Tá ligado? Quem já assistiu o He-Man das antigas sabe o que eu tô falando. Gato Guerreiro. É... Veio também uma Sugatra. Que não é lá essas coisas. A Sugatra. É... Veio um skin da Simitar. Também não é lá essas coisas. Veio o Glyph da Lotus. A Lotus Prisma. Veio a cena da tumba do Inaros. Nada demais. É... A pistola Skin. Esse skin aqui é da... Nessa hora, tá? Veio também a skin da Tibiron. Veio também um poster. Eu acho que é poster. Chama o display. É... Veio o Fluffy. Bonitinho esse Fluffy aí. Eu já tinha. Veio também o Prime Fulmination. Ó, o Prime Fulmination aí. É Prime. Você pode até não usar tanto, mas vale a pena ter o Prime Fulmination. Veio a Mua Skin. Pra quem gosta das Mua's... É bom aí, né? Essa skin da hora, cara. Ficou bem estilo... É... Como é que fala? Transformers. Veio também o peitoral. Que é de uma armadura. Certo? Veio o peitoral. Partes das pernas e as partes da ombreira. Então, basicamente, veio completo. Não sei por que não colocou em um pack só. Arias de Inaros. Veio também essa outra sindana. E os dois glifos do Natal. O que realmente vale a pena aqui nesse bar. Porque esse bar veio horrível. Na minha opinião, cara. Eu acho que é um dos únicos vídeos, assim, de bar que eu tô falando que veio horrível. Esse veio triste. Triste. Pelo menos pra... Que eu vejo no geral pra todo mundo, assim. Esse veio muito ruim. Muito ruim. E assim, o que realmente vale a pena aqui você pegar? Vale a pena você pegar o Private Heat Charger. Que eu falei a vocês. Todo Prime vale a pena pegar. O Prime Heat Charger. Vale a pena você pegar o Bex Prisma. E se caso, no seu clã, ou você não conhecer ninguém que ajude você com a Ignis Wave. Você pega a Ignis Wave, tá? Se você conhecer alguém que tem a Ignis Wave. Tem muitas pessoas que dão o BP de graça pra você. Então, se você tiver como pegar o BP da Ignis Wave de graça. Fica melhor pra você, tá bom? Mas, se não tiver como. Se quiser gastar Ducati. Vale a pena também a Ignis Wave. É muito forte. É animal. Essa Ignis Wave, tá certo? E a outra coisa que vale muito a pena você pegar é o Prime Fulmination também. Que, como eu já expliquei, todo Prime vale muito a pena você pegar. Então, essas as coisas. O Baro Hoje PC. Muito fraco. Muito fraco. Minha opinião, tá? Agora é show, né? Ver a galera assim. Agora eu vou ficar aqui no cantinho aqui. Pra gente poder dar uma olhada. Deixa assim de furo da galera ali. Pra gente poder dar uma olhada no Prime. Ó, a Hildrion. Eu não tinha nem percebido aquilo. Acredita? Vamos dar uma olhada agora no Prime. No Baro. Desculpa. Tanto Prime. 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 Vamos dar uma olhada no Baro de console, tá? Vou dar uma olhada aqui. E vamos nessa. Beleza. O Prime de console veio da seguinte forma, né? Pra Playstation, Xbox e Nintendo Switch. Veio o Tanukai. Que é a parte da sombreira, certo? Tanukai. Veio também o peitoral. E veio também as partes das pernas. Que eu não sei porque eles não colocam em um pack só. Né? Mas enfim. Veio também o Prime Fire Strike. Muito bom. Muito bom o Prime Fire Strike. Veio o Prime Sleep Magazine. Veio o Scatter Inferno. Veio o Prime Charged Shell. Veio também o Full Contact. Veio o Prisma. Veio umas flechas aí. Prisma. Veio também a Machete Wave. Certo? Machete Wave. Veio também uns Fireworks. Bobeira isso. Veio também um Kavati Armon. Veio uma Sugatra. O Hydroid Immortal Skin. Veio também uma Sindana. Wave, né? A parte aqui de trás. Veio também o Gorgon. Su Skin. Veio o chifrezinho de unicórnio. Para o Tenno. Veio um tipo um tapete, né? Um do Tenno. O Prisma cobrou o Glifo. O Bronze cobrou o Burst. Que é tipo um estatueta. Uma estátua. A Óptico Vandal. Quem não pegou no evento. A oportunidade de ter a Óptico Vandal. Veio também a Mantz. Sidonia Skin. Veio o Prisma Shade. Muito bom pegar o Prisma Shade. Veio também o Solstício Sindana. Que é uma Sindana aqui. A mesma que está no PC. Veio também os glifos aí. Que é os biscoitinhos de Natal. A Ephemera que sempre vem. E a Areia de Inálios que sempre vem. O que realmente vale a pena. Para você pegar aqui nos consoles. Vale a pena você pegar o Prime Fire Strike. O Prime Sleep Magazine. E o Prime Charge Shell. Todos os Primes que você puder pegar. Você sempre pega. Todo Prime vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. E também outra coisa que vale a pena. Tem mais duas. É a Machete Wave. Você deve pegar. Mais Maestria. Maestria é importante no jogo. Quem acha que Maestria não é importante. Está se enganando. Porque com Maestria um pouco mais alta. Você tem acesso a todas as armas do jogo. Você tem acesso a ganhar mais pontos de sindicato. Você tem acesso a ganhar muito mais coisas. Quando você tem uma Maestria um pouco maior. Estando aí na Maestria 25, 30. Você já começa a brincar um pouco melhor no jogo. Beleza? Como eu estava. A Machete Wave. Para não perder o raciocínio. Machete Wave. E também a Optico Vandal. Vale muito, muito a pena. Ah, o Prisma Shade. Já ia esquecendo do Prisma Shade. Esses outros três itens aí. Vale muito a pena você pegar. Tá bom? O Baro de hoje. Veio excepcional. Deixa eu mudar aqui o... Opa. Aqui muda o Warframe. Para o lado ali. O Baro de hoje. Veio excepcional. Para o console. E para a PC. Veio muito fraco. Veio muito fraco para a PC. Mas para a console. Para mim. Na minha opinião. Veio top. A galera de console estava reclamando. Falando. Ah, no console veio sempre coisa ruim. Hoje veio top. Top de verdade. Três itens. Para você pegar. Para ganhar. Maestria. E ainda veio vários Primes. Mods Prime. Para você pegar. Principalmente o Fever Strike. E para a Melee. Ele é muito importante. Para fazer aí. Umas brincadeiras. Tá bom? Então se você assistiu até aqui. Deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. De preferência o iniciante. E se for possível. Se você ainda não for inscrito. Inscreva-se no canal. Vamos chegar a marca de 100k. Logo logo. Para conseguir. Fazer aquele evento lá do Prime Access. Certo? Que está saindo do meu bolso. Eu que estou dando do meu bolso. Não está dando nada aqui. Nada de nada. Então valeu invocado. Estamos juntos sempre. Ah, tem um vídeo. Da New War. Que eu julguei a New War completa. Tirei suas partes que não interessavam. Que era enrolação. E está aí no canal. Vou deixar aí no card. Dá uma olhada lá no vídeo. Dá uma força. Comenta. E é isso aí galera. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto sempre. Fui.